Salve galera do canal, aqui é quarta de final do torneio de bálsamo gente, dia 18 de agosto de 2019, aqui é Baianinho de Mauá e Rafael de Tanabi gente, aqui quem passar vai ficar entre os três gente. Vão ficar nos dois corredores aqui ó, na parede lá e no corredor do meio, por favor, vamo lá pessoal, pessoal que tá encostado da mesa aí ó, vou dar uma licencinha por favor, pessoal, Paraná, pessoal aí ó, no corredor, por gentileza pra lá trabalhar, os dois corredores. Ô grandão! Ô grandão! Oi! Ó, entrega ela pra ele lá, ô grandão! Ó, dá uma ficha aí, dá uma ficha pra ela aí. É moço, já chamou o jogo já, vai ali. Eu vi chamar a rama, meu irmão. É, dá uma ficha pra ela. Espirrou o taco, mas mesmo assim, essa bola de mata de final. Nossa, que bola, ele não conseguiu mexer no 15. Beleza? Agora não tira a unha dele, né? Agora ninguém estafa a unha dele. E o Baianinho jogou nessa mesa partida passada e já sabe até a descaída. Jogou pra descontar agora. Agora o Rafael vai precisar matar tudo, gente. Essa bola ficou boa pra ele matar o 3 e descolar o 1-1 ali. Se ele fizer essa jogada, ele pode executar a parada. Olha, pegou muito efeito. Tem outra chance pra descolar o 1 ainda. É, galera, o pessoal não chega nas quartas de final aí. E o Baianinho acho que escapou dessa aí. Não escapou não. Se ele matar o 15 e conseguir colar o 1 no 15, ele ganha a parada do Baianinho. Nossa! Da onde que o Baianinho escapou aí? Escapou no meio dos dedos, gente. Aqui o Rafael ia tentar colocar um coladinho no 15 lá. Ia complicar a vida do Baianinho. Ia, né, gente? Galera, passa daí. Deixa seu like antes que esse jogo acaba. Esse jogo, na teoria, ele é fácil. O duro é fazer ao vivo e a cores. A hora que precisa, né? É, ou atrás do 1 ou enfiar o 1 coladinho no 15 também, né? É. O certo é colar o 1 no 15 mesmo, né? Porque o Baianinho inventa umas tabelas pra sair, que é impressionante, né? É, galera. E aí o Rafael não deu conta de matar as pares e a par ficou daquele jeito pro Baianinho, né, gente? O Baianinho já deve ir. Não, achei que o Baianinho ia no 14 já mexendo aqui no 8. A bola passa direto lá, gente. O Baianinho vai jogar esse 14 puxando pra abrir esse 12 ali, gente. Tá colado no 5. Tá colado no 5. O que o bom dessas mesas aqui, gente, que o torneio vai rápido. Ele não foi mexendo nesse 12 porque o 12 passava pro fundo, viu, gente? E o Rafael mata as bolas, viu, gente? Esse povo de Itanabi também mata as bolas pra caramba. E o Pará de Itanabi é forte. E esse daí também mata tudo. É, eu acho que o pessoal de Itanabi, o pessoal que vem da Bahia, ele só joga o sinuco, né? E lá na Bahia só aparece taco forte, moço. Olha lá, tudo que o Baianinho precisava. Abriu-se dois, que era o único que tava colado pra ele. E o oito, né? O oito tá enroscado, né, gente? A verdade é que abriu dois, foi, colaborou com o Baianinho, só que o doze já não passa pro fundo, né? Ô! Tô com o pão nem respirar. É, e eu não tenho jeito de sair daqui. Acabou, acabou, vou lendo. Não é, porque fica aqui, fica o Tocina que é. Vamos na final, que vai lá? Aí, a bola descaiu demais, hein? E o Baianinho já sabia disso, ele já deu até o desconto, mas mesmo assim... Jogada arriscada do Rafael, hein? Se ele erra, sobra tudo pro Baianinho, hein? Mas mata as bolas, hein? É, a do dinheiro, a do dinheiro sempre é mais difícil, gente. É, o Rafael foi primeiro pro quinze do que o Baianinho nessa partida, hein, gente? O cara vai jogar contra o Baianinho e já fica com medo de tudo. Ele fala, não vou abrir, não, porque... O Baianinho tá se lamentando porque ele ia preparar a bola, né? Olha o tanto de descaída, moço. O Baianinho ia preparar a bola doze torto, abriu quinze. Nossa senhora! Se escapou por pouco de dar branco. O Baianinho foi pra voltar lá pro doze. É, agora o Rafael vai dar o espeto no Baianinho. O Baianinho tem uma vista pra matar essas bolas, moço. Na outra partida foi a mesma bola, o doze e a branca tava colando. O Baianinho já vai pra dentro, já pra repicar no quinze, viu, gente? Porque eu conheço ele. Nossa, essa pegou longe, hein? A chance do Rafael agora, hein, gente? É, galera, vamos pra negra aqui. Vamos ter emoção aqui nessas quartas de final do torneio de bálsamo, gente. Aqui o descontinho de Rio Preto já está classificado entre os três. Tá jogando na outra mesa Neto e Fernando. Então, Maicon de Teixeira de Freitas, Pernambuquinho, já espirraram do torneio, gente. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que bola é essa do Baianinho Que a gente acha Que a bola está defendida O homem só com a bola dessa A bola 6 está enroscada Ali do Baianinho Ele já está Programando um jeito de mexer nela O cérebro do Taco Forte Ele está sempre Pensando em trancar a parada Eu falo isso porque Na regra de mesão A gente está sempre olhando Para ver se a gente consegue trancar a parada Ou dar um checkmate Olha a bola de voa Ele jogou mexendo no 6 A bola guspiu de dentro Se ele dá um toquinho no 6 Já fica com o jogo ajeitado Ganhar torneio não é fácil Para você escapar de muita Essa o Rafael Deu uma virada no braço Perdeu uma chance boa O Baianinho vai tentar Mexer no 6 de novo Se a bola não devolve Dentro da caçada Olha o efeito contra aquele Coisa linda O que você está fazendo? O Baianinho já foi na maldade Já abriu Já para deixar o cara apertado Qualquer deslize pode ser fatal Que bola do Rafael Se certo Acho que não passa Se passa Agora o jogo ficou totalmente aberto O 15 está aberto Quem chegar primeiro no 15 Praticamente ganha a parada O Baianinho vai tentar matar esse 4 Para poder dar o prego De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma ele deixou a banca Onde ele queria Nossa Tanto que descaiu Mas o Rafael já está sabendo Que descaiu Agora pelo menos o 15 colou Já não vai ficar tão agressivo o jogo Maravilha Obrigado. A parada está esquisita para o Baianinho, dura porque o Baianinho está quase de reto esse 4, ele vai ter que matar o 4 aqui e dar uma sinuca de bico ali no... Deu a branca, ele tinha programado dar sinuca de bico aqui gente, do jeito que eu tinha falado aqui, a branca correu demais, essa bola ficou boa para ele matar e abriu 15. O Baianinho vai jogar por tabela para a branca parar atrás dos 6. Rafael, dá uma encostadinha para a esquerda. A chance do Rafael mexer no 15 hein gente. Nossa, passou por muito pouco, dá uma triscadinha no 15. Que jogada que o Rafael fez aí agora gente. O Rafael deu sorte. Se o 15 para, é que a descaída ajudou o Rafael dessa vez. Vamos ver o que o Baianinho vai tentar fazer aí. Você vai jogar preparando o 15 para o fundo ou você vai tentar preparar o corte para o meio. É galera, vamos ficar pela decisiva aqui. Virou jogo de bolinho gente. Agora o Baianinho vai ter que confiar na defesa dele hein. Na defesa e na mataria também é claro né. Bem defendida a bola hein. Essa bola o Baianinho vai jogar com 4 tabelas para colar lá no fundo. Ai, a tabela matou o Baianinho hein. Meu Deus do céu. O que que é isso Baianinho? Como é que você escapa de uma parada dessa? Isso aí chama campeonato. Soja de campeão. Três fichas. Isso chama campeonato de três fichas. Acontece com a hora de acontecer isso. Campeão já nasce campeão. Nossa senhora. Eu vou falar para você, o Baianinho tem todos os atributos de um grande campeão. Quando não tem mais o que fazer, o Santo vai lá e acorda viu gente. Galera, deixa seu like aí que essa partida é impressionante como o Baianinho consegue escapar dessas paradas gente. Era treco.